Olá, eu sou Regina Stein do Ateliê Maria Rê e nesta aula vou mostrar como fazer cabelinhos cacheados iguais aos desta cabecinha aqui. Esses cabelinhos ficam lindos em qualquer cor e em qualquer tamanho. Então nós vamos começar fazendo uma correntinha, ela pode ser do tamanho que você quiser. No nosso exemplo aqui, eu vou usar 41 correntinhas. Não faça as correntinhas muito apertadas porque nós vamos trabalhar dentro delas, então, se elas estiverem muito justas, fica difícil de introduzir a agulha. Agora, dentro dessas correntinhas aqui, dentro de cada uma, nós vamos fazer três pontos baixos. Fiz o primeiro, fiz o segundo, aí no mesmo espaço faço o terceiro. Vou para a próxima correntinha aqui, faço um, um, dois, três. Na próxima novamente, um, dois, três. Vou continuar fazendo isso até o final das correntinhas, até completar todas, sempre colocando três pontos baixos dentro de cada uma delas. três, o cachinho vai ficar assim. Agora nós vamos pegar essas duas pontas, vamos passar por uma agulha e esconder aqui por trás. Aqui está a agulha, passamos a linha e vamos passar essa agulha por trás dos pontos, por alguns pontinhos, só para esconder. Pronto, agora é só cortar. Para a gente arrumar esse cachinho aqui que está meio tortinho, nós só precisamos fazer assim. Vamos enrolando como se fosse uma molinha. Depois que a gente fizer esse pacotinho, a gente aperta um pouquinho e, quando soltar, o cachinho está pronto. Pronto, nós vamos fazer um outro cachinho igual a este. Os cachinhos estão prontos e aqui eu tenho uma cabecinha de exemplo, nós vamos colocar os cachinhos em cima dessa cabecinha aqui. Eu vou colocar um de cada lado, vou dobrar ao meio, assim, e vou prender. Um de cada lado aqui da cabecinha, dessa forma. Então, primeiro nós vamos localizar sobre a cabeça onde nós queremos que o cachinho fique. aqui, eu vou colocá-lo mais ou menos aqui. Depois o outro aqui do outro lado da mesma forma. Então, eu acho novamente o meio e prendo aqui com o alfinete. com o alfinete. Agora eu vou costurar dando uns pontinhos. Passei, então, uma linha preta por uma agulha de tapeçaria e vou começar a prender o cachinho aqui embaixo. Costure com cuidado quando estiver usando linha preta porque o enchimento sai e fica preso nela. olha, ele sai. A gente tem que ficar limpando o tempo inteiro. Então eu vou dar alguns pontinhos aqui. Viro e dou mais alguns pontinhos do lado de cá. Então, agora é só arrematar e limpar bem esses fiapinhos de enchimento que ficam aparecendo aqui. Arrematei, jogo a linha para qualquer ponto. Agora é só cortar. E o cachinho fica assim. Agora nós vamos pregar o outro do lado de cá. Estão prontos os cabelinhos. Se você quiser, você pode colocar lacinhos aqui. Ou lacinhos de crochê ou florezinhas, como preferir. Aqui nós fizemos os cachinhos usando pontos baixos, mas nós podemos usar pontos altos também. Eles vão ficar assim. Você gostou da aula? Então se inscreva no canal, curta o vídeo e se quiser mais opções de cursos online, acesse o nosso site, ateliemariare.com.br. Você vai gostar. Até a próxima aula. E aí E aí